Ele falou da mudança de sexo com quem está a cortar bifanas. Mas eu não sou nenhuma vaca para ser desmanchada na banca de um talho. Oh Tânia, quem te ouvir deve pensar que as contestam as operações. A pele da glândula, que é mais sensível, fica aqui logo à entrada. É o mais próximo que se arranja de um clitóris. E tu o vais mudar? Ou vais ficar sempre assim? Nem uma coisa nem outra? Vais precisar de mim para eu conhecer-te tal. Vejam só, a mancha negra quer brilhar. E eu não sou uma qualquer, o público ainda vem cá, Platónio. Já não é bem assim. Estás a olhar para onde, Rosário? Nunca viste um homem nu? Olha, está a brilhar. Teve 20 anos para convencer os outros. Chegou a altura de se convencer a si. Tchau. Tchau. Tchau.